Sábado tem decisão para o futebol piauiense na Série C do Campeonato Brasileiro. Você pode até me questionar, decisão? Sim, decisão. Porque a equipe do Altos precisa vencer a equipe do Paysandu para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro em 2023. Depois do tropeço contra a equipe do Confiança de Sergipe, agora tem que vencer a todo custo a equipe do Paysandu. Que é o segundo colocado na tabela de classificação da terceira divisão. O técnico Fernando Toné está trabalhando forte com o seu elenco porque sabe que esse jogo decisivo pode definir o futuro do futebol piauiense. Se continua sendo um futebol de terceira divisão ou se volta a ser um futebol de quarta divisão. O tecedor fica a se questionar se Betinho entra como titular ou se o Fernando Toné entra com o Paulo Rangel. Ou se permanece com o trio de ataque. Ele é o Tomanoel Betinho. O trio que ele já vem trabalhando há muito tempo. O certo mesmo é que o Paysandu, o Papão da Curuzu, está vindo com força máxima. Quem traz as informações é o nosso colega e correspondente direto de Belém do Pará. O Saulo Zaire traz todas as informações do Papão. Vamos agora falar do Paysandu aqui dentro da nossa programação esportiva. O Papão que encaminhou, praticamente bateu o martelo quanto a sua classificação no último sábado jogando lá em Campina Grande. 3x1 venceu o time do Campinense. Voltou para casa na segunda-feira e se reapresentou. Já avisando o nosso glorioso Altos adversário de sábado. 7 da noite aí em solo Piauiense. Para esse jogo, o Márcio Fernandes, claro, bem mais tranquilo. Provável formação, só para a gente ter uma ideia. Não deve fugir muito de Elias no gol. Leandro Silva na lateral direita. No miolo da zaga, o Genilson ao lado do Nailor, que estreou no último jogo e não comprometeu. E o Patrick Brey fechando a defesa pelo lado esquerdo. O meio de campo deve figurar aí com o Micael e João Vieira. Os volantes, João Vieira fica um pouco mais. O Micael sai ali para apoiar principalmente o Serginho, que é uma espécie de homem da criatividade. O camisa 10 do Márcio Fernandes. Os três da frente, Robinho à direita. Aliás, ele volta de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Do outro lado, Marlon, artilheiro e talvez principal nome da equipe na temporada em gols e assistências. E no centro-ataque, o Dalberto, o velho conhecido do futebol do Norte e Nordeste. Não deve fugir muito disso o Paysandu, que está tranquilo, vai rodar o seu elenco. Pensa no Altos, sem esquecer o seu último desafio aqui dentro de casa na Curuzu contra o Floresta para fechar a primeira fase e se fortalecer ainda mais para o quadrangular decisivo da competição, galera. Grande abraço a todos. Até a próxima. Olha, tá aí, vem com força máximos. Hoje é o segundo colocado do grupo, que é fechar como primeiro. Tem à sua frente ali apenas o Mirasol de São Paulo, que hoje é o time do atacante Mário Sérgio. Falando do futebol piauiense, na Série B do nosso futebol, as equipes trabalham forte nos batidores. E no Tiradentes, o técnico Péreclos Veloso foi efetivado como técnico principal. A gente espera ainda a conclusão do campeonato sub-20. Depois sim, a gente vai pensar na segunda divisão. A expectativa também são as melhores, mas ainda no sub-20. Deixamos ainda, na próxima semana, a gente definiu uma semana tensa, uma semana de concentração. Então, a gente está visando nesse momento o sub-20. Depois, na outra semana sim, depois da semifinal, com fé em Deus, a gente carimbando o nosso passaporte, né? Para a grande final, aí sim a gente vai começar o planejamento da segunda divisão para o Tigrão. Olha, o Péreclos falando aí como é que vai ser feito o movimento, vai utilizar alguns jogadores do sub-20 que estão nas semifinais do campeonato piauiense. Falando ainda de Série B, quem tem um novo treinador é o Piauí Esporte Clube, Eduardo Santos. O Edu Gol agora é técnico de futebol e fala desse desafio em sua carreira. Significa ainda um projeto dentro do futebol, dentro daquilo que eu sempre vivi. Eu acho que eu tinha certeza também que não iria sair depois do final da minha carreira como jogador. A oportunidade chegou na hora boa, aquela hora que eu me acho preparado, eu me acho que no tempo também certo de dar aquela parada do lado de dentro de campo, né? Que é muita exigência. Acho que está na hora de exigir um pouco mais do que está ali sendo exigido. Então, acho que é um momento bom. Um time, uma estrutura que está sendo dada e com alguns nomes aí que chegaram, dado pelo próprio clube do Piauí. A gente vem avaliando, estamos vendo aí as situações, se vai precisar de um ponto aqui, outro aqui lá, para a gente unir um grupo ideal para a disputa desse campeonato. Portanto, galera, o Campeonato Piauí em Série B começa no próximo dia 27. São cinco equipes que irão disputar a competição. O Ferroviário de Parnaíba, o Comercial de Campo Maior, a Sociedade Esportiva de Picos, de Picos, e daqui de Teresina, representando a capital, o Tiradentes e o Piauí Esporte Clube. A Federação de Futebol do Piauí, como todo mundo já sabe, marcou para o próximo domingo, dia 7, no estádio Lindolfo Monteiro, as semifinais do Campeonato Piauí em Série Binte. Rodada dupla, o primeiro jogo às 16 horas no Lindolfo Monteiro, para Sociedade Esportiva de Picos e Altos, e às 18 horas no jogo principal, Fluminense e Tiradentes. No domingo, o torcedor piauí vai conhecer os finalistas do Campeonato Piauí em Série Binte e quem vai ficar com a vaga, né? Porque os dois irão brigar pelas vagas da Copa São Paulo, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. E o vice-campeão fica ali com a segunda vaga da Copa São Paulo de Futebol Juniores.